Cora Coralina, ofertas de Aninha, Arroz Moços Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista, creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal, creio na solidariedade humana, creio na superação dos erros e angústias do presente, acredito nos moços, exalto sua confiança, generosidade e idealismo, creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma proflaxia futura dos erros e violências do presente, aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil, antes acreditar do que duvidar. Música